Salve, salve, galera! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre implantes dentários e a sua mais nova evolução, a cirurgia guiada pro computador. Vem comigo que eu vou te mostrar essa novidade. Os implantes dentários vieram pra substituir os dentes perdidos de uma forma fixa e definitiva. Como nós fazemos? É um pequeno pino de titânio que é colocado na região pra substituir a raiz do dente perdido. É uma cirurgia rápida, sem desconforto, porém gera muita ansiedade em alguns pacientes. Baseado nisso e com o avanço da tecnologia digital, foi criada a cirurgia guiada por computador. Todo paciente que vai se submeter a uma cirurgia de implantes, ele precisa fazer um exame padrão, que é a tomografia computadorizada. Nesse processo, além da tomografia, o paciente vai realizar um escaneamento digital da arcada dentária. O que é isso? O escaneamento digital, ele é um modelo digital dos nossos dentes. Igual ao modelo que nós fazemos no consultório, que nós moldamos com aquela massinha, porém de forma totalmente digital. E com esses dois exames em mãos, nós vamos simular e executar a cirurgia no computador, exatamente da mesma forma que vai ser realizada no paciente. Depois de fazer esse planejamento e essa cirurgia simulada, nós vamos enviar esse planejamento pra uma impressora 3D. Essa impressora, ela vai imprimir uma guia cirúrgica que nós vamos utilizar no dia do procedimento cirúrgico no paciente. Quais as vantagens dessa cirurgia guiada por computador? Primeiro, ela elimina, na maioria dos casos, a necessidade de cortes e pontos pra realizar a cirurgia. Nós acessamos somente a área de instalação do implante. Segundo, nós ganhamos tempo e precisão na instalação dos implantes. Para um cirurgião treinado, nós conseguimos ganhar até 50% de tempo na cirurgia. Ou seja, conseguimos realizar a cirurgia em metade do tempo de uma cirurgia convencional. E a eliminação dos cortes, dos pontos e o ganho de tempo que temos na cirurgia reduz consideravelmente o edema pós-operatório, o inchaço que o paciente tem e o desconforto após a cirurgia. E além disso, um dos maiores problemas que nós temos pra realizar as próteses sobre os implantes, que é o dente que nós colocamos sobre o pininho, é o mau posicionamento deles. E isso é totalmente eliminado com a cirurgia guiada, porque ela nos dá uma precisão total na instalação do pino. Então, para aqueles pacientes que têm receio de realizar cirurgias de implantes, por causa do tempo, por causa do pós-operatório, essa cirurgia é a melhor opção. A cirurgia guiada, ela veio pra desmistificar a cirurgia de implantes, tornando o procedimento muito mais rápido e confortável. Então, pra ti que quer ter de volta o teu sorriso, quer ter de volta os teus dentes, fica a dica. Lembrando vocês que toda terça, estaremos aqui trazendo novidades pra vocês. E no próximo vídeo já teremos um convidado especial. Então, te inscreve no canal, marca o sininho e nos acompanhe em todas as novidades. Eu sou o Dr. Tales e esse é o meu canal. E no próximo vídeo já teremos um convidado especial. E no próximo vídeo já teremos um convidado especial.